A primavera para muitos é a estação mais bonita e significativa do ano, pois é a estação do recomeço. Se você for fazer qualquer tipo de flor, seja ela margarida, como eu vou fazer hoje, ou até rosas, tem que ser com pasta de flores ou pasta de goma. A pasta de goma, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo, para você poder fazer na sua casa. Vamos então! Aqui eu tenho um cortador de margaridas. Esse cortador de margaridas é de um tamanho, e depois eu vou usar um outro de um tamanho um pouquinho menor. Esse outro aqui é pouca coisa menor do que esse. Aqui eu vou precisar de um pedaço de espuma e de um EVA, que é muito fácil você achar. Com essa esteca curvadinha aqui, tem uma esteca que é curvada, essa é a parte mais grossa, e essa aqui é a curvatura bem mais fininha. Eu vou usar essa daqui, a mais grossinha. Puxando de fora para dentro. Em cada parte aqui, da pétala de fora para dentro. Dança que essa gente aflita, se agita e segue no seu passo Mostra toda essa poesia no olhar Descendo a rua da ladeira, só quem viu o que pode contar Cheirando a flor de laranjeira, essa marina vem pra... Essa aqui eu cortei com aquele cortador menorzinho de margarida. Música Música Pincel e cola de CNC. Margarida menor, eu vou descasar as pétalas aqui, ó. Música Colocando uma por cima da outra. Música Com uma bolinha pequena de pasta de flores, eu faço o miolo. Música Se você quiser dar um efeito em sua margarida, você pode deixá-la descansando dentro desse suporte. Caso vocês não tenham esse suporte, podem deixar descansar dentro da casquinha da caixa do ovo. Música Aqui eu tenho um bolo redondo de 25 forrado com pasta americana no tom verde água. Agora eu vou utilizar cortador de tiras e um rolo para abrir pasta americana. Música 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 Eu nasci pra confeitar e o meu prazer é te ensinar. Música 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 Ai, ai, o mato cheira o céu, o roxinol no meio do Brasil. O Irapuro canta pra mim, eu sou feliz, só por poder ser. E ai, galerinha, viu que bacana fazer esse bolo primavera-verão com lindas margaridas? Se você gostou, aproveita, compartilha o nosso vídeo e dê o seu joinha. Um beijo bem gostoso no seu coração. Fica por aqui mais um Confeitaria Online. Te vejo no próximo. Tchau! Música 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 Música